Paz do Senhor, eu me chamo Alachandri, sou aqui da cidade de Rússios e resolvi participar do segundo concurso do Mitro Pentecostal. Vamos engrandecer o nome do Senhor e para me acompanhar aqui, meu colega, o Alisson, também aqui da cidade de Rússios, e é um grande instrumentista, vamos louvar, engrandecer o nome do Senhor aí, espero que vocês gostem e que Deus possa tocar em cada um de vocês através deste louvor. Estou um pouco roubo, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Oh meu irmão, se essa luta está tão grande, e essa prova tuas forças esgotou, você olha e não vê ninguém ao teu lado, chega a pensar que o teu bem te abandonou, não tem ouvidos na voz do inimigo, que está tentando te fazer desistir, não pode adorar, consiga lá em frente, que Deus vai agir. Você tem um Deus, que é Deus de providência, você tem um Deus, que envia o maná, em meio ao deserto, pra alimentar o seu povo, a sede do sedento, ele faz saciar. Você tem um Deus, que entra dentro da fornalha, que arrebenta a visão, pra livrar o seu ser, que fez o menino, tão simples e franzino, vencer gigante e filisteiro. Você não pode desistir, não pode, você não pode parar, não pode, vai cantando e dando glória, quem deu essa prova, Deus envia a tua visão. Ele envia alimento, pra matar a tua fome, faz brotar a água da rocha, pra tua sede saciar. Ele abre o mar no meio, pra te dar o livramento, pra fazer você passar. Oh meu irmão, se essa luta está tão grande, e essa prova, tuas forças esgotou. Você olha e não vê ninguém ao teu lado, chega a pensar que o teu Deus te abandonou. Não tem ouvidos na voz do inimigo, que está tentando te fazer desistir. Não pode adorar, consiga lá em frente, que Deus vai agir. Você tem um Deus, que é Deus de providência. Você tem um Deus, que envia o maná, em meio ao deserto, pra alimentar o seu povo. A sede do sedento, ele faz saciar. Você tem um Deus, que entra dentro da fornalha, que arrebenta a visão, Pra livrar o seu ser, que fez o menino, tão simples e franzino, vencer gigante e filisteiro. Você não pode desistir, não pode. Você não pode parar, não pode. Vai cantando e dando glória, quem deu essa prova, Deus envia a tua visão. Ele envia alimento, pra matar a tua fome, faz brotar a mão da roxa, pra você desaciar. Ele abre o mar ao meio, pra te dar o livramento, pra fazer você passar.